Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conceito de jogos evolucionários e como eles se relacionam com o equilíbrio de Nash. Aqui eu não vou comentar muito sobre jogos evolucionários. Eu tenho a ideia de fazer uma sessão posterior, um pouco mais à frente, falando um pouco mais sobre esse conceito. Mas a ideia é que nos jogos evolucionários os jogadores vão observar acontecimentos do passado e, com base nesses acontecimentos do passado, eles vão escolher a estratégia presente. Então, eles sempre vão olhar aquilo que aconteceu anteriormente e, com base nesses acontecimentos anterior, eles vão escolher uma estratégia que seja mais ou menos adequada naquela situação, que os jogadores consideram adequada para aquela situação. Mas, conforme os acontecimentos do jogo se passam, as estratégias dos jogadores podem mudar. Então, é um processo que, em vez de escolher, por exemplo, uma jogada através de um preceito de otimização, por exemplo, nós temos que o jogador irá aprender com o que aconteceu no passado. Então, aqui a ideia é mais ou menos o que nós temos de prior e posteriores em estatística baseana. Então, o jogador tem uma determinada estratégia prior, ele faz uma determinada ação. Com base nessa ação, ele obteve um determinado payoff e, com base nesse payoff, ele escolhe depois uma estratégia nova a jogar no período seguinte e, depois, utiliza essa estratégia nova desse período ter como uma praia para o período seguinte. Ele sempre irá atualizando a estratégia dele com base naquilo que aconteceu anteriormente. E isso faz com que nós tenhamos que o equilíbrio de Nash num tipo de jogo como esse, ele é visto mais ou menos como um ponto fixo. Então, atingido como um resultado no caso do aprendizado. O que isso quer dizer? Conforme os jogadores vão aprendendo, eles vão escolhendo uma estratégia que, de repente, pode mudar um pouquinho em alguns pontos, mudar um pouquinho em outros, mas, pouco a pouco, convergem para uma determinada estratégia SI estrela, vamos dizer dessa forma. E, por fim, conforme vão chegando perto de SI estrela, pouco a pouco, eles têm poucas alterações daquilo que fazem. Então, SI estrela é, no caso, um ponto fixo desse jogo. Um exemplo que nós podemos tomar é o de duopólio de cornô. Os jogadores, eles não sabem exatamente qual será a quantidade produzida pelo adversário, mas eles podem escolher, no caso, a produção com base na produção anterior da firma concorrente da firma concorrente. Então, a ideia é o que está representado aqui na equação 1. Então, Q e T, a produção da firma I no período de tempo T, é escolhida com base na função de resposta dessa firma I da produção da firma J feita no período T-1. A ideia é que, no começo, mesmo que as duas firmas errem as quantidades produzidas e acabem produzindo quantidades que não são exatamente maximizadoras de lucro, pouco a pouco, se elas conseguirem interpretar bem o que as outras firmas estão fazendo, os valores Q1 e Q2 vão convergir para valores que são quantidades, Q1 estrela e Q2 estrela, que são um resultado que é dito estado estacionário assintoticamente estável. Então, são quantidades, Q1 estrela e Q2 estrela, e que as firmas, essencialmente, vão sempre produzir uma quantidade que vai ser muito próxima dessas duas, então, Q1 estrela e Q2 estrela, que não necessariamente vão ser iguais, que nem no equilíbrio do jogo de Forno que nós vimos anteriormente. Mas, caso as duas firmas joguem o jogo da maneira, entre aspas, correta, serão valores, pelo menos, muito próximos da quantidade das firmas do modelo de Forno. E o equilíbrio de Nash de um jogo como esse, então, seria dado pelo vetor Q1 estrela, que corresponde aos perfis de estratégia Q1 estrela e Q2 estrela. Então, Q1 estrela e Q2 estrela, como falado anteriormente, vão ser os pontos fixos das funções de resposta, das funções RI das duas firmas. Então, essa ideia é basicamente mais uma interpretação que nós temos do equilíbrio de Nash, aqui no contexto de jogos evolucionários em particular. Conforme falado, posteriormente, terá uma sessão um pouco mais à frente, que falará um pouco mais detalhes sobre jogos evolucionários, e aí retomaremos um pouquinho mais esse conceito. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado.